e fala meus filhos da profissias beleza bem-vindo mais um vídeo de montantes pro gamer e galera hoje nós estamos em um jogo maravilhoso chamado teclo 2 porque hoje vamos testar essa belezinha esse ford gt vai testar ele em uma corrida vamos ver se ele vai estar bom na corrida vamos ver se ele vai estar indo bem vamos ver como ele vai estar indo certo mano mas vamos embora partiu vamos testar ele aqui vamos ver se ele vai estar correndo né nunca tive esse carro certo a primeira vez que eu tô tendo ele vai ver essa corrida aqui de dê vou ver essa corrida aqui de dê ou por essa corrida aqui de detróide certo e vamos lá vamos testar ela para mim se ela vai estar boa contra outros hiper car certo então vamos começar por favor também não esquece deixar de vocês comentar compartilhar também se inscrevam e ativa o sininho de notificação que vocês me ajudam e você se ajudam demais certo então parte de partiu vambora vamos ver se ela vai estar boa né partiu lá mas vambora parte partiu também para quem não sabe eu tô com vários canais no discord certo vai lá ver meu distor meu discord vou tá deixando o link do meu discord aqui embaixo na descrição primeira linha certo então vai lá que vocês não vão perder nada certo até quem for lá vou tá dando 100% de atenção certo né vai estar conversando vai estar tirando várias ideias certo então vai lá também quem for lá mano vai ficar com esse vídeo antes de todo mundo certo então vai lá que tá da hora tá da hora vai lá vambora aí para essa corrida aí fui e aí e aí passou do tio queria tirar uma foto disso e aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Perfecto A B 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 Perfeito! 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 Perfeito!